Rapaziada, 2019 já indo pra conta, já chegamos em dezembro, quase chegando o Natal, Ano Novo. Foi um ano que passou voando, mas que foi muito maneiro aqui pro canal, né, em relação a visualizações, número de inscritos, estamos quase batendo 200 mil inscritos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês e vamos fazer aqui nesse vídeo um último orçamento, né, galera, do ano. Então, o que eu fiz? Eu selecionei aqui alguns equipamentos que ficaram em promoção, que tiveram uma boa relação custo-benefício nesse ano todo, e vou montar um setup completo pra vocês, exatamente utilizando esses componentes. Vamos ver se vai sair um setup aí custo-benefício realmente. Lembrando que custo-benefício não quer dizer que ele seja barato e nem que ele seja muito caro, né? Simplesmente é um setup que vale a pena pelo preço, beleza? Então vamos nessa, galera, depois dos patrocinadores. Com sensor de alta precisão, Pixart PMW3325, iluminação RGB e acabamento em gloss, que não amarela com o tempo, o Redragon Cobra volta à tona agora com a sua versão branca, Lunar White. Saia na frente dos seus adversários com muita precisão e elegância. Saiba mais pelo link da descrição. Rapaziada, como de costume aqui nos vídeos de orçamento do canal, estamos aqui na loja Terabyte Shop, que é a parceraça aqui do canal. Se você não conhece, eu vou deixar o link na descrição. Uma loja aí que vem de hardware, PC gamer montado, super confiável, cara, sem problema algum. E vamos começar aqui com o nosso setup, galera, pelo processador. Eu vou montar o PC de hardware em hardware, né? Não vou pular nada, mas vou tentar ser mais breve aí nas minhas escolhas. Então, galera, na minha opinião, o processador que saiu com o melhor custo-benefício nesse ano, não deu pra então, né? Vamos ficar aqui com a AMD, foi o Ryzen 5 2600. Tivemos aí o 1600 também, né? Ainda com algum estoque, mas como já tá sem aí nesse final do ano, né, galera, eu vou colocar aqui o Ryzen 5 2600. Ele tá saindo por 800 reais, né, arredondando, 799, mas ele ficou, galera, em promoção aí a 699 por um bom tempo. Então, realmente foi um processador aí campeão em relação ao custo-benefício nesse ano. Já adicionado ao carrinho, vamos aqui à placa-mãe. Placa-mãe, galera, uma que se saiu também com excelente custo-benefício e que agora tá em promoção, inclusive, aqui na Terabyte também, né? É essa B350 GT5 aqui da Biostar. Cara, é uma placa muito maneira, formato ATX, né, não é aquela plaquinha pequena, micro ATX. Bem completa, vem com dois slots aqui PCI, também quatro slots de memória, dissipação aqui dos MOSFETs do VRM, só na parte do V-Core, né, do SOC não tem, mas ainda assim dá pra você fazer um AC aí no Ryzen 5 2600. E, cara, é uma placa que tá saindo hoje a 400 reais, também ficou aí em promoção, mas eu acho que esse é o menor preço que eu já vi dela, por incrível que pareça, né, já no finalzinho do ano. E vale muito a pena. Então, vamos pegar essa B350 GT5. Lembrando, galera, que essa placa já vem atualizada aqui pra receber Ryzen de segunda e de terceira geração, caso você queira aí fazer uma modificação, pegar um 3600. Então, vamos colocar aqui no carrinho essa placa e memória, galera. Memória, na verdade, não vai fazer muita diferença em relação à marca. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Vou pegar uma memória que esteja com preço maneiro, só que com clock um pouco mais alto. O ideal é sempre você fazer o dual-core, colocar aqui dois módulos de 4GB ou dois módulos de 8GB, né, que seria excelente. Mas como a gente quer o custo-benefício, e atualmente não tem um kitzinho de 2x4 a 200 reais, né, que é o preço que eu encontrei aqui, um módulo apenas de 8GB, eu vou estar colocando uma memória de 8GB, mas se vocês quiserem, né, eu até recomendo que vocês façam isso, depois adicionar aí mais 8GB fazendo dual-channel, galera. Faz muita diferença aí nos jogos, né, mantém os frames mais elevados, digamos assim, mais equilibrados. Então, vou pegar essa daqui, ó, da Jail, uma que ficou também bastante em promoção foi essa Ballistics, né, da Crucial. Mas como hoje essa aqui da Jail tá baratinha e também tem 3.000 MHz, eu vou acrescentar ela ao carrinho. Pra armazenamento, acho que HD virou coisa do passado, galera, porque olha só isso, cara, nós temos SSDs de 480GB aqui, esse da Ryzen Mode, que é novo, inclusive, né, a 260 reais. Cara, muito barato, 480GB você já consegue colocar muito jogo no PC, já é bem suficiente, SSD dá uma velocidade muito maneira pro sistema operacional, não tem nem como comparar com HD, e, cara, tá muito barato, não tem como você deixar de colocar aqui um SSD na configuração. Então, vou colocar esse aqui de 480GB mesmo, da Ryzen Mode, também tem, galera, esse da Crucial, que é uma versão muito maneira, é um SSD aí bastante confiável. Esse da Ryzen Mode, eu ainda não testei, mas o da Crucial, o Pepperile fez um vídeo completão, né, tipo, comparando um montão de marca, e o da Crucial realmente ficou aí na vantagem. Próximo componente vai ser a nossa placa de vídeo, e, cara, não tem jeito, a rainha custo-benefício, galera, foi a RX 570, e agora nesse finalzinho de ano, temos aqui uma RX 570 muito interessante, da XFX, ó, é um modelo de 8GB, galera, que tá saindo aqui na terabyte por 678 reais, então, é um belo preço, né, pra uma RX 570, foi a campeã mesmo, não tem jeito, cara, não deu aí também pra NVIDIA, né, nesse preço, não tem nenhuma placa que bata essa relação custo-benefício, esses 8GB de VRAM não vai fazer muita diferença, porque é uma placa que, assim, tem um desempenho mais intermediário, tá, galera? Então, ela não consegue utilizar essa quantidade toda de VRAM muito bem, dependendo do jogo, por exemplo, se você colocar aí um Red Dead Redemption, já vai ficar meio ruim, né, pra poder usar esses 8GB de VRAM, mas, ali pra Full HD, vai conseguir rodar muito bem os jogos, e é uma placa também muito bem construída, aqui pela XFX, vamos pegar aqui ela, então, galera, já chegamos aqui, ó, 2.335 reais, como eu falei pra vocês, né, custo-benefício não quer dizer que seja barato, se você quiser montar uma configuração mais em conta, dá também pra fazer algumas modificações aqui, pegar um PCzinho mais baratinho, mas vamos seguir aqui, galera, pegar agora uma fonte, fonte de alimentação, uma que eu lembro que ficou aí num bom preço, foi a DA500, da Deepcool, essa daqui mesmo, ainda tá em promoção, na verdade, é uma fonte que tem celular 80 Plus Bronze, então, tem uma eficiência maneira, também bem baratinha, né, tá aqui R$223, e, cara, já vai segurar muito bem na sua configuração, inclusive, se você quiser fazer alguns upgrades futuramente, ela também vai segurar bem, então, vamos colocar ela aqui no carrinho, gabinete, na verdade, eu não lembro de um gabinete que ficou em promoção, que chamou muito a atenção, galera, aí no ano de 2019, então, eu vou pegar aqui um que eu acho que é interessante pelo preço, que, no caso, eu procurei não passar de R$200, e os daqui, galera, de todos, que tem na Terabyte disponível, um que eu achei bem legal foi esse aqui da DT3 Sports, já, o modelo Lynx, ele tem espaço aqui para três fãs de 120mm na parte frontal, de acrílico, né, e também vidro temperado na lateral, ele acompanha aqui já um fan, tem alguns gabinetes que não vem com fan, então, isso é bem importante, na minha opinião, vem aqui com PSU Cover para você esconder HDs e a fonte também, né, não fica na mesma parte do restante do hardware, e tá aqui por R$190, então, acho que é um bom gabinete, também uma parte muito importante, galera, essa gradezinha aqui, ó, pegando toda a parte da lateral, né, ele é um gabinete que, apesar de ser fechado na parte frontal, ele tem essa partezinha para fazer o fluxo de ar, então, se você adicionar fans aqui nessa parte frontal, o gabinete vai ficar ventilado. Eu só achei ele meio curto, dependendo da placa de vídeo, se uma placa de vídeo muito grande, você colocar radiador duplo, por exemplo, na frente, talvez não dê, mas, pelo que eu tô vendo aqui também, a DT3 Sports deixou um bom espaço, né, aqui entre o topo e aonde você instala a placa-mãe, acredito que dê para colocar um radiador duplo também no topo, não tenho certeza, mas, assim, pelo preço, achei um gabinete bem interessante, galera, bem bonito, e que, na minha opinião, é um bom custo-benefício. Então, vamos adicionar ele aqui no carrinho, o PC todo saiu por R$2.749,00, um bom preço, galera, é um PC aí muito bom, depois dá para você, como eu falei, né, adicionar uma placa de vídeo melhor, e rodar os jogos com uma qualidade gráfica mais interessante, mas a RX 570 também é uma excelente placa de vídeo. Continuando aqui, então, já que é um setup, galera, vamos pegar um monitor, monitor também, eu não cheguei a acompanhar muitos monitores em relação ao custo-benefício, então, eu vou pegar um Full HD 24 polegadas, 60 Hz, mais padrão, que, pelo menos, tenha conexões de vídeo digital, né, aqui, no caso, HDMI, DisplayPort, por aí vai. Se eu não me engano, esse da Acer aqui, galera, de 23.6 polegadas, tem conexão DVI, deixa eu só dar uma olhada aqui nas especificações dele, né, aqui, ele tem DVI, HDMI e VGA. Por que que isso é importante, galera? Essas novas placas de vídeo, da série RX, GTX 1660, 1060, ela já não tem mais compatibilidade com entrada analógica, que é, no caso, o RGB, aquela entrada VGA, né, aquela entrada azul. Então, quando você for adquirir uma placa de vídeo dessa nova geração, se você tiver um monitor que só tem entrada VGA, não vai funcionar, a menos que você compre um adaptador. Por isso que eu acho importante já pegar um monitor preparado, né, pra você não ter que comprar adaptador. Tudo bem que o adaptador é baratinho, mas é frustrante, eu já vi aqui, já entraram em contato diversas pessoas inscritas aqui no canal comigo, comentando sobre isso. Então, acho que é um detalhe importante, fora que a qualidade de imagem melhora bastante quando a gente tá utilizando um conector DVI, DisplayPort, HDMI, né, um conector digital. Cara, teclado, teclado, um que ficou em promoção aí o ano todo, que, na minha opinião, bate todos, galera, foi aqui o Gamjas Hermes E2. Só que ele saiu de estoque, né, acabou, porque tava R$ 130, e, cara, nesse preço, pra esse teclado aqui, com o suíte ruando, é absurdo, é um preço muito bom aí pra um teclado mecânico. E como o estoque do Hermes E2 acabou, né, nesse final de ano, eu vou dar pegando aqui um outro teclado que é simplesmente sensacional em relação ao custo-benefício, que é o Redragon Dark Avenger, galera. Hoje ele não tá em promoção, né, ele tá aqui por R$ 208,00, arredondando, mas ainda assim é um bom teclado nessa faixa de preço, pessoal. Uma iluminação muito maneira, eu já fiz review dele aqui no canal, vou deixar nos cards pra quem quiser dar uma olhada. Mouse, também vou colocar aqui um da Redragon, que, na minha opinião, também é um vencedor em relação ao custo-benefício. Tivemos aí o King Cobra, né, que tá em falta agora, e também o Cobra Chroma, que é o mais convencional, o PMW 3325, também sensacional, uma precisão muito boa. Pra quem quiser algo um pouco melhor, também tivemos em promoção o G305, aqui na Terra, acho que ficou por R$ 140,00, é um mouse excelente, e sem fio, né. Mas pra esse setup aqui, como a gente tá visando o custo-benefício, eu coloquei aqui já o Redragon Cobra Chroma. Mousepad, eu vou pegar um mousepad da Ryzen Mode, galera. Eu uso um da Ryzen Mode, modelo Scorpion, o meu é o tamanho M, né, que é um tamanho bem interessante. Aqui, ó, tem o grande, modelo AK47 Speed, por R$ 25,00 e R$ 23,00, galera. Muito maneiro esse mousepad, cara, tem uma durabilidade muito maneira mesmo, pelo preço, e é um produto com uma relação custo-benefício surpreendente. E pra fechar, galera, headset, eu ia colocar aqui o Redragon Minus, só que ele tá fora de estoque também, né. É um headset aí muito bom, ficou em promoção também, quase que o ano todo. Temos o H2002D, da Revit, deixa eu ver se ele tem aqui estoque, galera, também tá fora de estoque. Um da Hawar, que é o Sonar W1, da marca Hawar. Ele é a mesma remarcação do H2002D, da Revit, e tá com bom preço, galera, aí no mercado brasileiro. Na minha opinião, bom custo-benefício também. Como aqui na Terabyte não tem esse headset, eu vou adicionar aqui mesmo o Phantom, só pra gente poder fechar nosso setup e ver quanto que deu aqui no final. E aí, pessoal, chegamos a quase R$4.000, é um preço que, na minha opinião, não tá tão caro assim, é pro setup completo, considerando os periféricos e também um bom PC gamer. Com esse setup, você consegue ter um bom desempenho na maioria dos jogos, rodar eles muito bem com o PC, né, essa configuração ficou bem equilibrada, RX 570, ainda é uma placa de vídeo que vai conseguir manter aí uma boa qualidade gráfica nos jogos. Acredito eu que essa geração toda do PS4 Pro e do Xbox One S ele consiga ter um desempenho maneiro, consiga rodar os jogos, pelo menos no médio, em Full HD, né, com uma taxa de frames aceitável. E periféricos, cara, nem se fala, tem aqui uma qualidade realmente muito boa, galera. Esse foi o último setup do ano de 2019, espero que vocês tenham gostado. Gostou, não esquece de deixar o like, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. e deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse setup, se eu esqueci de algum componente também, comenta aqui embaixo. E é isso, galera, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho